Estimado Paulo Freire, ontem fez 24 anos de sua partida da vida terrena. Esse ano completa 100 anos de sua chegada. Escrevo-lhe esta carta porque escrever ajuda a organizar as ideias, brotar os pensamentos e a despertar os sentidos e sentimentos presentes em nossa jornada. Espero que estas linhas encontrem seu espírito em paz e dialoguem com suas ideias e o seu legado, que continua vivo em meio do nosso povo. Mas não são boas as notícias que trago. Uma pandemia do tipo a gripe espanhola já matou 3.200.000 pessoas no mundo, sendo 410.000 pessoas somente no Brasil, o que representa um pouco mais de 13% das mortes do mundo. Embora a história ensina, ela não tem alunos, nos ensinou Antônio Gramsci, que no dia 27 de abril fez 84 anos de seu assassinato devido à prisão pelo regime fascista do Mussolini. Sua voz, o seu pensamento, no entanto, ecoaram na educação, na comunicação, na luta pela hegemonia cultural, por um mundo justo e fraterno. Sim, o SUS seria um grande farol para iluminar a escuridão. No entanto, nos faltou neste momento um líder para conduzir a nação. O atual, chamado de mito, flerta com o ódio e fecha com o negacionismo. Não o negacionismo da ignorância escolar, mas o negacionismo do ódio de classe presente na ideologia dominante colonizada brasileira. O companheiro Lula e sua sucessora Dilma Rousseff governaram o Brasil durante 14 anos, mas foram duramente golpeados por uma contra-ofensiva autoritária, que em 2016 retirou Dilma Rousseff da presidência, num processo de impeachment, golpe, sem provas. E em 2018, Lula foi sentenciado por um juiz sem competência e sem imparcialidade à prisão por 580 dias, não podendo concorrer à presidência. Lutamos em Curitiba e em todo o Brasil pela sua liberdade. Somente agora, em 2021, que o STF decidiu devolver os seus direitos políticos. Olhando para o passado, a liberdade do oprimido sempre gera uma reação violenta do opressor. Você mesmo, querido companheiro Paulo Freire, já havia nos alertado quando escreveu Os que inauguram o terror não são os débeis que a eles são submetidos, mas os violentos que com seu poder criam a situação concreta em que se geram os demitidos da vida, os esfarrapados do mundo. Quem inaugura a tirania não são os tiranizados, mas os tiranos. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas os que primeiro odiaram. Quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a sua humanidade negada, mas os que a negaram, negando também a sua. Mas esse ano é o seu centenário. E numa jornada de resistência, luta e difusão da educação como um método de libertação, suas palavras continuam ecoando. Serão bordadas pelo Linhas do Horizonte e todo o novelo da resistência que inclui grupos de bordado de todo o Brasil. Na campanha latino-americana e caribenha em defesa do seu legado, teremos a grande oportunidade para refletir sobre seus ensinamentos, aprender juntos, escrevendo, bordando, pensando, sobre as reflexões que você nos deixou. Pois só a reflexão e a sabedoria coletiva nos libertarão do inferno, de falsos pastores e das bestas apocalípticas que ameaçam a vida. Pelo direito à vida, trabalho, pão, vacina e educação. O bordadaço só está começando. Começando. Participem.